Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre Esta é a última imperatriz do Irã Farad-ibá foi exilada por 40 anos pela República Golpista do Irã Assim como a família imperial brasileira também foi exilada por 40 anos pela República Golpista Brasileira Infelizmente é assim A República só foi instituída nos países através de golpes militares Ou matavam as famílias reinantes Ou exilavam Ou colocavam em prisão perpétua Por motivo nenhum E geralmente todas as monarquias tinham mais de 60% de aprovação popular Aqui no Brasil não foi diferente Um golpe militar em 15 de novembro de 1889 E o G1 anunciou por meio do seu site Que esta mulher, a nossa querida Farad-ibá Está lançando um livro Parabéns a ela, o recomeço, a sua vida Que foi ceifada por 40 anos de exílio fora da sua pátria E você, o que acha disso? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre E compartilhe este vídeo Infelizmente o Brasil foi vítima de golpe militar E hoje nós só temos governos que continuam esse golpe Às vezes aparece um Bolsonaro para fazer alguma coisa de útil E depois que passa, continua a inutilidade de outros presidentes Vamos mudar o Brasil com uma nova Constituição E a restauração da monarquia no Brasil Um grande abraço